Finalmente chegou a hora de fazer um unboxing aqui no canal do Galaxy A71 e ele marca a volta da linha A aqui para o canal, cara, não me lembro a última vez que fiz um unboxing da linha A aqui no meu canal, se eu não me engano foi, cara, eu acho que foi o A8, A8 Plus, eu não me lembro. Bom, pessoal, vamos fazer um unboxing, os unboxings aqui tem sempre muita informação, então prepare-se, não é um videozinho curto igual muita gente faz, o vídeo é longo, explica algumas coisas, coloco fotos e vídeos no final, então vai ter fotos e vídeos ainda no final desse unboxing e o mais legal, para que serve um unboxing? É para informar a galera inscrita, principalmente, se você não é inscrito, por favor, desce no botão aí agora, clica no botão, se inscreve, deixa um like também para ajudar, comenta esse vídeo depois, o vídeo de unboxing é para avisar a galera inscrita que o aparelho chegou no canal, E o primeiro vídeo do canal é sempre o unboxing, primeiras impressões, os primeiros testes de fotos e vídeos e depois a gente vai ter teste ainda exclusivo para câmera, vai ter teste sempre para gravação e para fotos, às vezes eu faço teste independente de foto ou vídeo, mas se inscreve porque você vai ver e mais importante também, aparecendo aí na tela agora está o meu Instagram, arroba sou por tela, clica lá porque eu sempre trago stories gravados com os aparelhos, enfim, algumas outras coisas saem por lá também, bom, realmente esse cara foi muito pedido aqui no canal, mas muito, muito, muito pedido, tá, vamos lá, é um intermediário que é concorrente direto, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, finalzinho de julho de 2020, ele é concorrente direto do cara que eu fiz unboxing ontem, que é o Motorola Fusion Plus, Bom, eles estão na mesma faixa de preço, tem o mesmo chipset, 730 da Qualcomm, enfim, algumas coisas mudam, vou falar para vocês durante esse vídeo também, bora lá, bom galera, caixinha está aqui ó, A71, aqui do lado, de novo, A71, né, bichão está lacrado, apresento-lhes o canivete do Velho Oeste, vamos deslacrar o bicho aqui, não vou me enrolar muito não, cortamos, deslacramos, Vamos, aqui na parte de baixo tem algumas informações aqui já que mostro para vocês em outro momento, aqui já tem o bicho, deixa eu ver se vem alguma coisa aqui, ah tá, a Samsung sempre deixa uma surpresinha aqui na parte de cima, vamos ver o que tem aqui, aqui sempre tem uma capinha, mas dessa vez também não, tá, só um guia rápido aqui dentro ó, não vem capinha, não vem nada, só veio um guia rápido, Aqui já está o aparelho, caixinha, ó, aparelho está aqui, vou deixar ele aqui e vou falar para vocês que a caixinha é bem simplória, economizou, dona Samsung, caixinha, sabe, aquela, uma das caixinhas mais simplesinhas que eu já vi nos últimos tempos, bom, a gente só guarda o produto na caixinha, mas é simples. Voltando aqui, sem reclamar da caixinha, a gente tem um fone de ouvido, que é um padrãozinho, aquele padrão mais antiguinho da Samsung, deixa eu tirar ele daqui para vocês verem, tá, o fonezinho de ouvido, ó, um fonezinho de ouvido plástico, tá, totalmente de plástico, vocês lembram desses fones aqui, ó, né, desse jeitinho aqui, ó, bem levinho, parece ser os fones básicos, realmente, E é P2, tá, então, saídinha P2, ó, o que demonstra que teremos saída de áudio 3.5mm para fone de ouvido aqui, é, cabo de carregamento e transferência de dados USB tipo C, ó, cabinho USB-C, aqui é um negócio legal, o cabo é USB-C nas duas pontas, pessoal. E um carregador aqui, ó, carregadorzinho, padrão também, USB-C, tá, diz aqui que é um carregador de 25 watts, deve estar aparecendo na tela para vocês aí, ó, porque eu já conferi, né, nesse momento de edição do vídeo, Se é realmente 25, diz que é 25 watts, ó, super fast charging, tá, carregamento super rápido, mais nada aqui na caixinha. Ah, para aqueles mais detalhistas, tem uma chavinha aqui sim, tá, para eu falar aqui, ó, que você esqueceu da chavinha, tem uma chavinha para abrir a gavetinha dos chips aqui, Que a gente já vai ver também. E aqui o aparelho, ó, Galaxy A71, não vem com aquela película de tirar, ó, ele vem só com uma, uma coisinha aqui, ó, Fica aqui dentro desse plástico. Aqui informações do display, ó, display Infinite O, que é aquele furinho que vocês já conhecem, Câmera quádrupla, que vocês já também já conhecem, que quando fala quádrupla é tripla, né, carregamento super rápido, como eu disse, 25 watts. Aqui na traseira manada, vamos puxar aqui, puxamos, vamos tirar aquele adesivinho aqui de trás já, que eu sempre odeio. Essa é a traseirona do bicho, aqui dá para a gente ver o logo da Samsung, né, escrito obviamente Samsung. E aqui as câmeras, pessoal. Câmera principal de 64 megapixel, ultrawide de 12 e uma câmera macro de 5 e o sensor de profundidade de campo também de 5 junto ao flash aí. Aqui na lateral direita, a gente consegue ver botão power e volume para cima e para baixo. Na lateral esquerda, temos aqui o que? A gavetinha para o chip da operadora. Vamos aproveitar aqui, vou até abrir essa gavetinha para ver como é que ela é. E aqui está, ó, esse aqui então é a gavetinha que não é híbrida, tá, ó, duas, duas gavetas para o chip e ainda pode colocar um cartão micro SD. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei para vocês que esse é um concorrente direto do Motorola Fusion Plus, que eu fiz um unboxing aí no canal também. Se você não viu, procura aí, que é um dos últimos vídeos, um anterior a esse. Este aparelho aqui tem algumas coisas iguais, o dispositivo da Motorola, eles estão com um preço muito próximo, embora o A71 tenha sido lançado antes. Tem algumas vantagens aqui que a gente vai precisar observar bem para os compradores desse dispositivo. A não ser que já tenda a comprar uma marca ou outra pelo costume, ou seja, Samsung por ser usuário Samsung, ou Motorola por ser usuário Motorola. Estes caras aqui, aliás, eu estou com os dois dispositivos aqui, vou só interromper essa parte do vídeo para... São esses, ó, esse aqui é o A71, esse aqui é o Edge Plus da Motorola. 6.5 polegadas na Motorola, tela IPS, aqui são algumas características diferentes. 6.7 na Samsung, tela AMOLED. Densidade... A Motorola dando suas caras. A densidade de pixel praticamente idêntica. Só que vantagens aqui do Samsung, já vou falar para vocês algumas, o chipset é igual, né, o 730, o Qualcomm Snapdragon 730 com o Adreno 618. Ambos, só que a Samsung traz 6 GB de RAM, o FS 2.1, a Motorola traz 4 GB de RAM, tá, MMC, MMC. A Samsung traz NFC, a Motorola não traz, aqui você consegue cadastrar seus cartões, se você quiser usar o pagamento por aproximação, principalmente nessas épocas que a gente está passando, pagamento por aproximação é muito bom. Na Motorola não dá. Então eu vejo esse cara aqui como uma pedrinha no calcanhar da Motorola, a não ser que pessoas já, como eu falei, tenho Motorola, quero continuar Motorola, sei lá, tem algumas coisas aqui que precisa prestar atenção. Bom, vou falar de mais algumas características e depois eu vou sair para fazer umas fotos e uns vídeos. Voltando aqui para a parte da frente, pessoal, enquanto eu falava, eu já fiz as primeiras configurações, olha essa tela aqui, tela AMOLED com a tela com o Infinite O aqui, né, que a Samsung chama, o buraquinho para abrigar a câmera frontal, que é uma câmera frontal de 32 megapixels. E outra vantagem aqui, desbloqueiei, não tinha falado, muita gente adora o desbloqueio na tela, você tem desbloqueio na tela aqui no A71. Fugiu de amplas da Motorola? Não tem, desculpa ficar fazendo essas comparações agora, mas é que eu estou com os dois dispositivos, eles estão no preço muito igual, é inevitável fazer a comparação, tá? Enfim, depois eu talvez até faça um teste de fotos e vídeos para comparar. Deixa eu desbloquear aqui mais uma vez para mostrar para vocês, ó, essa é a tela do A71. Aqui as configurações e essa aqui é a cara do Android 10 aqui no A71 da Samsung. Aqui na parte de baixo, a gente consegue ver a saída para o fone de ouvido, como eu disse, ele tem saída para o fone de ouvido, a USB tipo C e a saída de áudio aqui, tá? Não tem saída de áudio estéreo, saída de áudio das ligações está aqui em cima e aqui você tem mais um microfone na parte de cima. Já tinha mostrado, mas vou mostrar mais uma vez as câmeras aqui, ó, e vou mostrar na câmera da frente. Para quem queria ver na câmera da frente, ó, essa aqui é a câmera da frente, acho que tem um pouco mais de luz, dá para ver um pouquinho melhor, ó. Esse é o A71 com as câmeras aí na traseira, só repetindo, pessoal, 64 megapixels a principal, abertura de f1.8, 12 megapixels 2.2 a ultrawide, tá? Mais 5 megapixels a macro, 2.4 e um sensor de profundidade de campo. E, ó, aqui é a lateral curva que eu tinha falado para vocês que ajuda na pegada, tá? Olha aí, ó, e vou, deixa eu desbloquear aqui a tela e mostrar na parte da frente, aqui a câmera da frente, a tela desbloqueada. Olha aí, ó, esse é o A71, muito bonito. E em especificações, pessoal, ele é muito bom, ele é realmente muito bom em especificações. Tela grandona, tela AMOLED, desbloqueio na tela, NFC, tá? NFC. O Snapdragon 730, Adreno 618, 128 de armazenamento, tá? 6 GB de RAM. Olha, é uma pedrinha no calcanhar da Motorola esse dispositivo em concorrência com o Fusion Plus. Inevitável falar, tá? Muito bonito, legal de segurar. A pena é não vir capinha aqui, cara. Ela não veio nenhuma capinha, câmera frontal, eu já falei, de 32 megapixels. E, galera, antes de sair para fazer as fotos, eu vou falar para vocês. Esse dispositivo, a única coisa, ele faz vídeos em 4K, na traseira e na frontal. Só que ele não tem o 4K 60, óbvio, não esperava ter o 4K 60, nem o 4K 60 na traseira, nem na frontal, é o intermediário, tudo bem. Mas ele não tem o que poderia ter, ele não tem o Full HD 60 também. Ele não tem nenhuma versão 60 frames nesse cara, nem na traseira, nem na frontal, tá? Então é 4K 30 e Full HD 30, é o que você vai ter aqui. Além de Bluetooth 5.0, tem Wi-Fi Dual Band, então você pode conectar na conexão mais rápida do seu roteador, se tiver um roteador 5 GHz. Ele tem, cara, tudo de bom, tudo de especificações desejadas, digamos assim, num intermediário. A gente vai testar. A bateria, pessoal, é de 4.500 miliampere aqui. Não é de 5.000 como no Fusion Plus. Esse vídeo não é comparativo, mas, ô, meu Deus do céu, tira esse negócio da minha cabeça de comparação. É inevitável, desculpa, mas ele tem bateria de 4.500 contra 5.000 do Motorola, tá? Não deve ser uma diferença grande, mas deve haver uma diferença, porque a tela é maior aqui, 6.7 polegadas, porém ela é AMOLED. Então os pretos são pretos, quando você não tá usando, quando tem preto, eles ficam desligados os pixels. Deve dar uma favorecida. Vamos ver como é que é isso aqui nas fotos e nos vídeos. Umas fotinhos, tá? São, sei lá, até 10 fotos eu costumo fazer, porque tem vídeo dedicado pra isso. E uns 2, 3, 4 vídeos pra demonstrar como que é a gravação. Importante, vai lá no Insta, me segue lá, que sai sempre coisa por lá também. Bora pro finalzinho desse vídeo aí. Fala aí, pessoal, beleza? Já tamo aqui já com o Galaxy A71 gravando com a câmera frontal. Olha só. E vou falar pra vocês que o sol tá ali atrás, um pouco pra cima, mas tá atrás. A qualidade na tela, olhando aqui, tá muito bom. Ó, lembrando, falei pra vocês que ele grava em Full HD e 4K, tanto na frontal quanto na traseira. Essa é a frontal em Full HD 30. Não tem 60 frames, nem na traseira, nem na frontal, mas tem 4K nas duas, tá? Esse aqui é o Full HD 30 frames, que vou até olhar de novo, porque eu tô impressionado com a imagem. Sério, vocês sabem que não preciso disso. Ó, esse aqui é o contra-luz. Aliás, contra não, né? O sol tá aqui, ó. O contra é mais ou menos aqui, ó. Esse é um contra-luz. Ó, agora ficou escuro. Legal de falar também que tem muitas telas quando eu gravo com o óculos. Meu óculos é aquele óculos polarizado, você não consegue enxergar a tela. Essa você consegue. Gravei ontem o unboxing do Motorola Fusion Plus, você não vê a tela. A tela lá é LCD, aqui é uma tela Super AMOLED da Samsung. Essa aqui é a frontal, então. Vamos dar uma caminhada, só pra vocês terem uma ideia da estabilização. Tem ajuda de estabilização digital em Full HD, tanto na traseira, acho que na traseira, na frontal, acho que não. Mas em 4K não tem. Esse aqui é o Full HD. Gostei? Realmente? Gostei? Lembrando, tem modo bokeh. Vocês vão ver algumas fotinhas, viu galera? Não muitas, porque sai vídeo depois dedicado pra fotos e vídeos. Então é só pra dar uma enchida aqui, uma completada no unboxing do A71. Vou mostrar o 4K na frontal. Esse é o 4K na frontal. Assim que você habilita o 4K, você pode não perceber imediatamente, mas se você for nas configurações, você vai perceber que assim que você habilitou o 4K, você perde o HDR. E você perde ajuda de estabilização digital, o AIS, Electronic Image Stabilization, você perde. Esse aqui é o 4K então na frontal do A71. Essa tela é um espetáculo, hein cara? E eu acho que tá gravando bem. Dá pra notar depois na edição, né? Mas esse aqui então é o 4K frontal, perde o HDR e não tem 60fps. Nem na traseira, nem na frontal. Galera, agora essa aqui é a traseira, tá? Traseira na grande angular. Então tô gravando agora na grande angular com a câmera traseira. E lembrando que a câmera traseira, você pode habilitar o Super Stead, né? A super estabilização que mesmo que você tiver com as suas configurações em 4K, ele vai gravar em Full HD. Pronto, esse aqui é o Super Stead. Ó, putz, dá uma bela diferença assim. Caraca, olha isso. Nem move, nem mexe. Deixa eu virar pra mim. Olha aí. Ultrawide com super estabilização. Não tô vendo, mas eu acredito que dê pra vlogar. É muito bem estabilizado. Como é que tá? Deixa eu ver, o sol tá pra cá, ó. Como é que tá aí? Enfim, vou passar agora pra principal. 4K. Ah, antes do 4K, tem o Full HD, vai. Full HD na principal. Isso é importante porque às vezes você quer mais luz, que é uma câmera que tem abertura maior e você quer utilizar a principal, aí essa é a principal. Lembrando, se você habilitar a mãozinha, ele não usa a principal nunca, tá? Essa é a principal, gravando aqui em Full HD. Já tá nas configurações habilitada a estabilização, tá? Então ele tem uma ajuda assim de estabilização digital aqui, óbvio. E agora eu vou pro 4K. Pessoal, tô em 4K aqui e eu não lembro, acho que eu falei besteira aí pra trás. O 4K grava na Ultrawide também, tá? Essa é a grande-angular, ó, em 4K. Grande-angular em 4K e ela não tem autofoco, tá? Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que o foco próximo não vem, tá? Porque não tem autofoco, algumas câmeras mais caras tem, mas faz 4K. Só vai cair pro Full HD se você habilitar o Super Steady. Vou virar pra mim agora em 4K na traseira. Não sei porquê se eu utilizaria a 4K da traseira, já que tem na frontal, mas essa é a traseira em 4K, 30 frames, não faz 60. Vou pra principal agora em 4K. E vamos finalizar, antes de ir pras fotos, vai ser algumas fotinhos só, sei lá, talvez menos de 10. Essa é a gravação aqui em 4K, 30 no A71. Os vídeos são curtos por aqui, menos elaborados, porque como eu disse, eu gosto de fazer um vídeo separado pra falar das câmeras, tá? Então essa aqui é o 4K na principal traseira. Virando pra mim, esse é o 4K, 30 fps, traseira principal do A71. Bom, acho que dá pra tirar algumas dúvidas. Tem a galera que gosta de comprar o smartphone só vendo unboxing. É uma oportunidade melhor do que ficar esperando o review ou um teste de câmera. Ah, galera, deixa eu completar umas informações. Ele tem modo noite na traseira e na frontal, tá bom? Você tem também aqui a possibilidade de fazer fotos no modo dinâmico. E nos dois modos, a câmera frontal tem aquele abertão e um pouquinho mais fechado, que é um cropzinho. Então você pode fazer os dois tipos de foto na frontal agora, como assim, mais ângulo, menos ângulo, foco dinâmico, que é o desfoque de fundo, nos dois modos, dá pra você fazer. Tem o modo Pro, não é tão Pro quanto você encontra na linha S, mas você tem o modo Pro, você pode mexer com o controle ali, que você pode deixar a compensação de exposição, dá pra iluminar melhor a cena se você quiser, mas tem o modo Pro. Música 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 Música